Mas galera, aqui é o DJ TV, estou assistindo o DJ TV, estou muito feliz de voltar aqui em Belo Horizonte. Sempre quando a gente vem aqui em BH, a gente sente aquele frio na barriga, né? Igreja Batista Lagoinha, povo mineiro, povo exigente, povo nervoso, e a gente está muito feliz de estar aqui. Minas Gerais mais uma vez. E a gente está com muita novidade para vocês, lançamos recentemente uma música nova, Eu Sei, com participação do Mauro Henrique. Lançamos esse ano também a música Rei Davi, com participação da banda Sonho Robô. E tem muita coisa legal para ouvir. Lançamos um álbum em Espanhol, com várias músicas que a galera do Brasil já conhece. Com participações e cantores da América Latina. E vamos lançar ainda esse ano, um último álbum com o Preto do Branco, Isadora Copeu, Elis Soares, Fernandinho, Salomão do Reggae e muito mais. Eu tenho certeza que você pode conferir todos os materiais aqui no DJI, para os presentes de Aparência em primeira mão, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe. Acompanhe a gente nas redes sociais, DJPV no Instagram, no Facebook e pelo site DJPV.com.br, tá bom? Um beijo, fica na paz.